Agora, gente, a primeira etapa da campanha de vacinação antirrápica, ou seja, na zona rural de Uberlândia, ela vai até sexta-feira, até o dia 6 de setembro. A gente vem falando sobre isso aqui, orientando principalmente os proprietários rurais sobre esse assunto. Deixa eu conversar com a minha querida Débora Pérez, ao vivo, para trazer as informações aqui no nosso Balanço Geral e explicando sobre esse prazo e principalmente orientando essas pessoas, né Débora? Bem-vinda, boa tarde. Oi, Rafa, uma excelente tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Balanço Geral. Tarde, a gente já começa o programa falando sobre a importância dessa campanha, campanha que já começou aqui na cidade de Uberlândia, agora na zona rural. Daqui a pouquinho, daqui a algumas semanas, a gente vai falar também um pouco mais em relação a essa campanha aqui na cidade de Uberlândia e é muito importante a gente reforçar sobre essa importância e por isso eu converso agora com a coordenadora do programa, Lilian de Andrade, que vai dar mais detalhes para a gente, como a população pode buscar essa imunização. Então, agora a gente está realizando a vacina na zona rural, né? Ainda temos para percorrer a Chacras Eldorado, região do setor do Miranda. Então, quem estiver por lá, quiser facilitar o acesso dos vacinadores até a sua propriedade, abram suas porteiras ou então liguem para o centro de controle de zoonoses. O telefone é 3213-1470. E essa é uma imunização que tem um público-alvo específico? Sim, a gente visita propriedade a propriedade na zona rural, né? Já foram vacinados 13 mil animais, cães e gatos e a gente espera uma maior colaboração, haja visto que o município de Uberlândia tem incidência de morcegos positivos para o vírus da raiva, que pode, se por acaso um cão ou gato ter contato, pode ser transmissível ao animal e com certeza, por ser uma zoonose, transmitir ao homem também. E essa é uma campanha que vai continuar, pelo menos ao longo dos próximos dias? Sim, a etapa rural vai encerrar agora, na sexta-feira, dia 6 de setembro, e depois daremos início à etapa urbana de 14 a 21 de setembro. Como já estamos finalizando, vou aproveitar a sua participação para a gente falar um pouquinho mais em relação à adesão. Vocês sentiram, através dessas estatísticas, que foi positivo? Está faltando muito ainda a adesão da população? De que forma que vocês viram esses números? Então, a gente tem esse empecilho de ter muitas porteiras fechadas, as pessoas, às vezes, só vão para a chácara ou a fazenda no final de semana Então, essas condições acabam atrapalhando o andamento da campanha. Mas, assim, a gente espera que essas populações, esses munícipes que não conseguiram vacinar o seu animal, procurem a unidade de vigilância zoonose, lá é um posto permanente. A gente está lá trabalhando segunda a sexta-feira, das 7h30, 5h30 da tarde. A gente também conta, na etapa urbana, com postos itinerantes e fixos. Se quiser entrar em contato com a gente, a gente passa a programação. E a gente já faz o alerta para avisar que, a partir das próximas semanas, teremos também a campanha aqui na cidade. Sim, teremos em torno de 70 postos de vacinação em todo o município. E conta com a participação de todos. Muito obrigada, Lilian. É isso, Rafa. A gente continua acompanhando, torcendo muito para que os tutores consigam ir até esses postos. E já deixa também um alerta para quem mora aqui na cidade de Uberlândia, em relação às próximas semanas, para também já ir criando o elo com esse compromisso, que é muito importante, né, Rafa? Exatamente, fundamental. Muito obrigado, Lilian, ela que coordena o programa de controle à raiva aqui na nossa cidade. E explicando, trazendo todas as informações dessa campanha que se encerra, então, sexta-feira na Zona Rural. E logo nós teremos o início da campanha na área urbana aqui da nossa cidade. E, claro, no Balão Geral, você sabe, a gente vai estar explicando direitinho, bem detalhado para você, amiga e amiga.